A entrevista com o zagueiro Robson, capitão do Botafogo, durante essa temporada de 2020. Robson, a primeira pergunta é do Igor, do A Cidade. Ele pergunta, Robson, qual tem sido o ambiente no clube desde a chegada do Moacir? Quais são as transformações que ele implantou no grupo e que fazem vocês não acreditarem na queda? Boa tarde, Igor. Então, a equipe continua focada no objetivo final. Em relação à chegada do Moacir, é automático que tem essa chacoalhada no elenco. A gente está mais motivado. O pessoal que não vinha jogando se motiva também buscando seu espaço. Então, deu uma chacoalhada no elenco. A gente está procurando evoluir e ajudar o Botafogo. Pergunta agora do Nando Medeiros, imprensa livre ponto top. Robson, o Botafogo precisa de sete ou oito vitórias para escapar. Ainda é possível, mas tem que começar pela primeira. Ela acontecerá contra o Cuiabá? O grupo está confiante ou tenso? Sim, a gente está confiante. A gente acredita que a gente pode, com certeza, chegar aqui e fazer um grande jogo e sair com os três pontos. Até porque a gente vem fazendo boas partidas, partidas convincentes. E a gente acredita nos três pontos. A pergunta agora é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Robson, após fazer dupla de zaga por muitos jogos com o Jordan, com a chegada do técnico Márcio Júnior, o Alisson Maia está sendo titular. O que mudou isso para você e para o time? Então, o Jordan é um menino que começou um pouco criticado no começo do ano, mas conquistou o espaço dele, mostrou o valor, o menino que tem um potencial imenso. E o Maia também, o professor optou por colocar o Maia, mas independente de quem jogue, nós três, a gente vai estar sempre dando o máximo para poder ajudar a equipe. A pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Robson, para o Botafogo se salvar, alguém vai ter que entrar no lugar. E para isso, torcer contra os concorrentes também faz parte. Com o Paraná caindo de quinto para décimo e sexto e cheio de problemas extra-campo, passa a ser ele, Paraná, o time que vocês miram. A matemática do Botafogo abriu disputa com o Paraná? É, nítido que eles vêm caindo na tabela, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, tem que tentar fazer a nossa parte, que aí, consequentemente, a gente vai conseguir ultrapassar os adversários. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Robson, como o grupo recebeu a contratação do atleta Wesley, jogador preterido em outros clubes pela sua condenação à medida de uma mulher? Vocês se sentem confortáveis por um dirigente de futebol trazer para esse grupo um jogador condenado pela justiça? Então, é uma situação delicada, mas a gente acolheu ele muito bem. O Wesley é um menino que foi querido aqui por todos, foi recebido muito bem. A gente tem certeza que ele vai ajudar dentro de campo e essa questão da diretoria, não cabe a nós, os jogadores, resolver. Isso aí é da diretoria, mas todo atleta que chegar, a gente tem certeza que vai chegar para ajudar a equipe. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV, Rede Fé. Robson, o fato de o time não concluir lá na frente, a chance que cria, pressiona o setor defensivo, pois um erro pode ser fatal? Fazendo gol, ajudaria a tranquilizar o setor? Com certeza, a gente tem que procurar, quando tiver as oportunidades, fazer. A gente está até criando mais chances de ir embora nesses últimos jogos. A gente tem que procurar fazer para sofrer menos dentro da partida. A última pergunta agora é do Luiz Augusto, Rádio CBN. Robson, por ser o capitão do time, você tem sido o jogador que mais tem sido chamado para dar esclarecimento às entrevistas falando desse mau momento do time. Tem faltado mais coragem e personalidade a outros jogadores para que eles também se posicionem, principalmente chamem a responsabilidade nos jogos? Eu acho que não, cada um tem o seu perfil. A gente vê que todo mundo se doando, cada um com a sua personalidade. A gente tem jogadores aqui responsáveis, todo mundo sabe da sua responsabilidade. Eu, como líder da equipe, também procuro estar sempre botando a cara para bater. A gente está aqui para poder ajudar da melhor maneira para ser.